Fala galera, o Rossock trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui numa super manada de Galimimos Já estamos sendo corridos porque tem alguns Carnotauros atrás da gente, vamos lá, vamos correr Olha o tamanhozinho da manada, vamos lá, vamos lá, e um pulinho pra pegar impulso e bora Vamos nadar aqui, vamos se afastar daqueles Carnotauros, a manada tá chegando, ainda tem mais Galimimos pra se aproximarem daqui Olha lá os Carnotauros vindo, já estão indo atrás do último, coitado, vai ser pego Eita, nossa, já deu um chute ali o outro Bora lá Galimimos, vamos lá, tá todo mundo atravessando aqui, enquanto o caos tá se estabelecendo Aparentemente aqueles Carnotauros ainda vão ficar atrás da gente, são três Carnotauros pelo que parece Tem também o Herreira que dá pra ver, eu acho que é um Herreira na verdade, é um Herreira, dá pra ver daqui ele Tem outro bicho se aproximando lá no fundo também, ele tá quase conseguindo Ih rapaz, vou ficar cansado, a gente vai ter que descansar Não tem, olha o tanto de bicho atrás da gente Coitado daquele Galimimos vai ser pego Passou perto ali do Carnotauros Mas estamos bem Vamos lá, vamos deitar aqui, descansar um pouco Provavelmente eles vão ter que descansar também, então a gente vai recuperar o fôlego aqui Enquanto eles estão chegando perto, assim que eles chegarem um pouquinho mais perto a gente já se levanta e sai correndo Olha, tá todo mundo vendo Galera, vamos lá, vamos lá, descansem Descansem, eu sei que a gente não pode ficar por aqui porque os Carnotauros estão aqui em volta Bora, bora, vaza, 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 vaza Vaza, vaza, vaza Olha o Carnotauro ali Ah, ele descansou, ele nem quis atacar Olha o outro chegando perto Vou ameaçar Ele tá ameaçando, ó Pede licença se eu não te mordo Eu acho que aquele Carnotauro não é amigo do outro, será? Ah não, acho que é amigo sim Eita, gigão, gigão E aí meus amigos, o que a gente vai fazer? O gigão tá observando Eu acho que esses Carnotauros aí, eles só estão em volta da gente Meio que pra ver se alguém vai vacilar E aí ele já, ó Dá uma mordida Esse Alossauro parece que é de boa É, tá tranquilo Vamos sentar com a galera aqui Ficar mais perto deles Aí, ó Vou ficar sentado aqui de boa O resto aqui tá atravessando Agora tá todo mundo em paz, olha que bonito Bonito! Mas aqueles Carnotauros ali queriam pegar a gente Eu vi ele tentando morder Mas, pelo que parece, agora tá tranquilo Vamos descansar aqui um pouquinho Até eles decidirem querer comer todo mundo Aparentemente, tá todo mundo se preparando Os Carnotauros ali já se levantaram Opa! Gritaram, tá na hora Tá na hora de vazar Vamos correr, vamos correr Nós sucumimos aqui Eita, deu um chute nesse aqui, ó Dei um chute no alo só pra ele ficar esperto E aí, bora, bora, bora Tem alguns outros Galimimos ali na frente Eu acho que é pra gente se encontrar com eles, não sei Ó, tá vindo aí E o Carnotauros tentando pegar ali, ó E aí, opa, vocês viram? Ah, eita Toma essa Dá chute mesmo Caraca, vocês viram? Tentou pegar ali Caraca, corre galera, corre Ó o alo aqui Eu dei um chute nele Dá um chute nesse alo Toma alo Bora correr, bora correr Nossa, olha ali, ó Ó o alo, ó o alo Nossa, mordeu Mordeu um já Ih, rapaz, perdemos um já no meio do caminho Ih, galera Corre, corre, corre Vamos fugir A gente tem bastante estamina Nós estamos cansados Dá pra correr por um longo caminho Olha o tanto de gente vindo Corram, Galimimos Corram Ih, tem um herreiro ali Tentando morder um Galimimos Eita Tem outro alo ali Tentando pegar também Deu Beleza Ó o carne ali Tentando meio que, né Escolher um alvo Ó, deitou Vou chegar e dar um chute nele Se liga Tá no meio do caminho, amigão? Então toma Toma essa Caraca, tanto de pegada Aqui também Vamos lá Tem ainda alguns chegando ali Eu tô bem no meio da manada E aí, brother Tranquilo? Caraca, eu tô lá atrás ainda Eu sei que tem mais gente Mais pra trás Mas eu tô no fundo Eu acho que vão descansar ali Perfeito Vai ser muito bom pra gente Tem um drill ali também Ó o intruso Ó o intruso aí E aí, drill Tranquilo? Aí, ó, vamos lá Tem dois Carnotauros ali Eu acho que eles estão Meio que esperando Alguém vacilar pra pegar Eles não devem estar Com muita fome Então eles estão Meio que Olhando Quem que é o mais gordinho Pra ir pra cima E devorar Eu acho que é isso Pelo menos Ó eles Eita, nossa Tem uns galiminos sentados ali Vou subir um pouquinho mais E aí eu vou deitar Ah, ali tem comida Olha que bom Vamos comer Eu tô com fome Aí, ó Pelo menos alimento A nossa barriga já vai tá cheia Agora o que vai faltar mesmo É água Vamos lá Tá vindo a galera Isso aí Comam, galera Comam Olha o tanto de galho Tem muito galho Eu acho que não vai dar pra todo mundo Não vai dar não Que não vai dar Pronto Acabou aqui a comida Todos os galiminos Já se alimentaram A gente vai correr Um pouquinho mais pra cima Eu acho que provavelmente Pra descansar Ou chegar num lago Que tem ali Que eu sei Ó, tá todo mundo vindo Os carnotauros Ainda estão atrás da gente Perdemos pelo menos Um meliante Que foi atacado Por um alossauro Eu não sei se o outro Foi atacado Pode ser que sim Vamos na cautela aqui, né Eu vou utilizar o meu nariz Pra detectar mais Mais água e comida Não só pra mim, né Mas também pro resto Do nosso grupo Nossa família O pessoal passando correndo É ali, ó Bora Sabia Vamos lá Estamos chegando Eu sei que eu tô cansado Mas Dá pra chegar lá correndo Não é tão longe E provavelmente A gente vai dar de cara Com alguma outra coisa Aqui um galimimos Utilizando o nariz também Vamos lá Estamos próximos Eita, bati a cabeça na árvore Aqui tem um grupo De galimimos Mas vamos passar reto Por eles Porque eu tô com sede Uma hora depois Aí, ó Chegamos Finalmente Perfeito E não tem Nada Eu achei que a gente Ia dar de cara Com alguma coisa Mas no final das contas Não Tá super tranquilo aqui Pelo menos é o que parece A gente pode encher agora A nossa barriga E depois deitar Recuperar um pouco É verdade Esse cara aqui do nosso lado Aparentemente Tá bem ferido Pelo que dá pra ver Tem umas marcas de garra nele Ele deve ter lutado Com alguma coisa Eu acredito que seja o Herrera Porque o Herrera Não é tão forte assim Olha os Carnotaurus E o Herrera aqui, ó Ih, rapá Eu acho que eu vou ficar Meio que... Sai pra lá, Carlos Sai pra lá Vou meio que deitar aqui Recuperar um pouquinho Ficar no meio da galera Olha o Herrera aqui Eu não confio em nenhum carnívoro Não vou ficar próximo deles Vamos lá Vamos sair correndo pra cá Acho que aqui é um local seguro De ficar É, vamos ficar escondido aqui Enquanto a nossa galera tá ali A gente fica aqui É que é perigoso ficar ali no meio, né A gente pode ser mordido Eles podem decidir atacar a gente Ai, que maldade, cara Isso se faz Começou a chover agora Também já está ficando de noite A manada já está se movimentando Eu não consegui me recuperar muito bem Mas dá pra correr bastante ainda Até daqui a pouquinho Vou ter que ligar o N O nosso segundo olho Acho que dá pra enxergar ainda tranquilo Então, já se preparem aí Eu não sei aonde vai ser a migração Talvez seja até aqui E eu nem saiba O pessoal pode começar a se organizar melhor Começar a fazer ninhos Tem alguns gritando ainda Vão gritar A gente tá bem aqui numa cachoeira Olha o tamanho disso Sério Se eu caio aqui Já era Ih, o outro vai cair Ih Ih, rapá Ih, quase Quase Coitado do menino Era uma queda feia daqui de cima Ainda bem que ele conseguiu sair Ó, os gariminhos aqui estão Se preparando Alguns estão descansando Eu vou descansar também O carno tá lá embaixo Mas eles acabaram não atacando ninguém No final das contas O que atacou menos foi aquele halo E também o herreira Pelo que parece Embora o herreira agora Parece que ele tá mais calmo Mas é que ele tá seguindo o fluxo Né, da galera Eu acho que eles vão fazer ninho Daqui a pouco Por aqui Não tenho certeza Não sei nem pra onde eles estão levando Não sei nem quem é o líder Eu só achei essa manada E segui o fluxo Fui junto Vamos correr Não me deixe pra trás Por favor Alguns estão gritando Deve ter alguma área Dos ninhos ali em cima Talvez Porque eles estão indo Bastante pra lá Pode ser que tenha mesmo No final das contas Chegamos aqui então Finalmente Na parte de cima De fato Não sobreviveu Muitos galimimos Dá pra ver que Tem bem pouco Comparado àquela galera Que tinha antes Alguns estão deitados ali Eu até vou descer E ficar junto com eles Estão aqui ó Mas pelo que parece De fato Aqui é o fim Bom então Espero que você tenha gostado Se divertido Por favor Deixe seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito E também não esqueça De principalmente Ativar o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos E também não esqueça De entrar no Discord Ao qual a gente tem Aquelas tirinhas Feitas pelo Theo E muito mais E caraca Eu tomei um susto agora Gelei Passou o carnotário correndo Mas a gente já chegou No nosso objetivo Não sei bem o que eles vão fazer Mas vamos ficar por aqui né Valeu galera Fui Tchau 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 Tchau